E aí, tudo bem com vocês? Bom, a pergunta que eu tô passando aqui pra deixar mais uma atividade. Lá da página 62 até a página 63, bem pouquinho, né? Então, o que acontece? Vocês vão lá na página 62 e abrir e ver que tem dois homens começando e tem uma plaquinha escrito proibido prosseguir, certo? Só que aí, um vira pro outro e fala, é uma questão de opinião. Aí, só que é óbvio, gente, que não dá pra seguir, porque se ele caminhar até o precipício, ele vai cair. Não precisava nem ter aquela plaquinha, porque não tem pra onde seguir, não é verdade? Então, isso é uma charge, uma tirinha, ou seja, é o que nós vamos aprender hoje, tá bom? Então, o que que acontece? Muitas vezes, vocês vão encontrar bastante, bastante na pochila, tem bastante no Armandinho, né? Que nós já vimos algumas, que ele sabe. Então, o que que vocês vão fazer? Vocês têm que ler e ler mais uma vez pra entender. E, geralmente, elas são sempre muito engraçadas. As próximas aí, do Armandinho, elas estão muito engraçadas também. Ele fala do fundamento da árvore, o fundamento de uma casa, e aí é o Armandinho sincero, né? Porque ele fala assim, da alquinião do outro, né? Que ele tá conversando ali com o sapinho. Então, vocês deverão o quê? Ler a tirinha e responder as questões que estão abaixo, tá ok? Tem também mais uma tirinha, né? Em que ele fala, né? Sobre tudo que nós consumimos, né? Consumimos comida pronta, tudo isso. Se é por preguiça ou é porque é mais rápido, entendeu? Então, também vocês deverão ler aí a tirinha e responder as questões referentes a ela, tá ok? Isso até a página 63. Aí, pega um pouquinho das 64 as perguntas. E, logo mais abaixo, tem uma imagem. É a imagem de uma árvore caída, uma cena. Isso deveria virar notícia, né? Então, como nós trabalhamos bastante nesse capítulo em frente a notícias, então, vocês deverão ir lá, ver a imagem e responder o que se pede aí. No caso, o título. Coloca um título nessa manchete. Vou dar ideias, né? Uma sensação de vocês. Árvore cai na avenida tal e pede o trânsito. Tem umas perguntinhas aí pra ajudar. O que aconteceu? Com quem aconteceu? Onde foi? Quando foi? Como? Por quê? Então, vocês vão dar essa notícia aí, relatar aí o livro de tudo o que aconteceu. Tá ok? Aí, mais pra frente, nós temos o mãos à obra, né? Tem mais uma tirinha pra vocês estarem realizando a interpretação. E aí, teremos o mãos à obra, que também seria uma espécie de notícia, né? Mas, como você já vai criar aquela anterior lá, na árvore e tudo, Então, vocês dessa daí, vocês não precisam realizar ela por enquanto não, tá bom? Porque a ideia é a gente montar a nossa tarefa de jornal em sala e aprofundar bastante sobre a notícia, tá bom? Sobre as notícias, tudo isso, como funciona. Então, fiquem tranquilos. Então, realizem todas as atividades, dúvidas, chamem a curso, tô à disposição, tá bom? E um beijão e até!